Fala galera, beleza? Falando aqui é o Faleza com mais vídeo para o canal, mais um vídeo de textura para vocês Naquele jeito, naquele jeito, naquele jeito família Já deixa o like, se inscreve E hoje mano, o vídeo é específico para quem Foi hackeado, para quem perdeu a conta, para quem Tá ligado? Começou a jogar Free Fire agora, tá ligado? Ou para qualquer pessoa aí mano O vídeo de hoje não é um pack de textura Entendeu? Mas sim, apenas é uma textura aqui, tá ligado? Que eu peguei no canal do Che Spider Entendeu? Che Spider O cara é muito brabo lá, faz altas texturas, passou no canal dele E pessoal, essa que eu estou usando aqui no momento Ela não é nem um skin mano É o personagem inicial, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, é o personagem, ó, Primes Como vocês podem ver aí mano Ó, eu estou usando o personagem Primes Que é o personagem inicial do jogo É, e como vocês podem estar vendo aqui também mano Ó, as skins dele, tá ligado? Aqui do personagem e tudo É tudo inicial mano, no padrão Você não precisa ter nenhum skin, vai você ter essa skin que eu estou usando aqui Entendeu? Apenas, abaixando a textura aí E você já vai estar tendo a skin, beleza? Bem simples mesmo É, usar aqui Pessoal, eu também acho que o pack Ele tem skin de arma também mano Se eu não, não estou esquecido Agora eu não sei se tem ou não Tem, ó Aqui tem uma na K Não, esse cara não tem Deixa eu ver aqui Tem só algumas armas só, tá ligado família? Aita, apertei em consiga na volta Acho que é só em algumas armas Aqui ó, tem na AUG Essa AUG aí ó Submetralhadora, vamos ver na UMP UMP não, UMP5 não VSS não EV40 não É Coisa que também não tem VSS também não Ó, tem essa Thompson aqui, tá ligado? Ó pessoal, essa Thompson aqui também É Vector, então não tem Ó, tem essa M10 aqui Olha mano, olha essa M10 família Caramba louco Que fa... Mano Que M10 braba Olha aí Deixa eu botar ela aqui Ah, não tem como colocar ela na skin Mas ó, aqui é M10 braba, mano Fala tua aí, tropicina Uma M10 braba Espaço 12 eu acho que também não tem Ó, tem Luzi nova Ó, tem até a MAG7 família Tem a MAG7, tem mano Será que tem Desert? Ó, tem Desert família Nessa aqui ó Na skin inicial ali Ah, se eu estou apertando em consiga Deixa eu ver Acho que aqui Eu acho que não vai ter mais não Panelas não Machete não Bastão não Katana não Punho não Eu acho que tem gel família Não sei Não, não tem gel Esse aqui tinha, não tem Então é isso E a skin É Principal do pack Tá no personagem aqui Do Primis, tá bom? É Provavelmente eu vou estar postando Esse vídeo aqui Talvez não sei aí A noite, manhã Eu não sei o horário que eu vou estar postando Esse vídeo Eu vou estar postando em qualquer horário aí Mas eu vou estar postando Outro vídeo depois dele também Eu sei Eu não sei se eu vou postar Primeiro vídeo Depois dele Tipo, eu vou postar um vídeo Depois desse aqui Eu sei esse aqui Depois do vídeo Mas de qualquer jeito É Esse aí foi a textura de hoje Pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Mano, passa no canal do criador Tá? Do T-Spider É E é isso, mano Essa textura aqui Pessoal É pra quem não tem Às vezes condição Ou quer jogar no contazinho de boot Mano É Ele funciona assim Na ranqueada, tá? Eu vou puxar um treinamento Pra vocês verem Na verdade Eu acho que não funciona na ranqueada Eu não sei, família Mas no treinamento funciona Ó Entrou, viu? No treinamento funciona Então É E lembrando Se você vai usar essa textura, mano Não usa se você É Como é que fala, velho? Olha a textura do bootzinho Não usa essa textura, família Se você É Tem skin na sua conta Porque ela vai bugar as skins Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou colocar no aloque Ô, caramba No aloque, pô Deu aloque Aqui, ó Aloque Aqui, ó Vou colocar alguma skin pra vocês verem, mano Aqui, tá vendo? Ele buga a skin, ó A mão ali, ó Como que fica também Porque ele meio que fez a textura Em cima Da skin Tipo, padrão mesmo Na cara Na cor de pele ali Então Vai ficar meio bugado assim Se você Só se você tiver uma conta mesmo, família Uma conta bem Iniciante mesmo E aí você usa essa textura Se você não tem, mano Você não usa, então É O vídeo de hoje foi esse, tá? Vai ter mais um vídeo hoje Igual eu falei Eu não sei se vou postar esse vídeo depois Vou postar um vídeo Ou se eu vou postar antes Mas de qualquer jeito Vai estar saindo esse vídeo Dia Hoje é dia Dia 15 Vai sair no dia 16 No caso, então Então é isso aí Valeu Falou e fui, família Tchau